Oi, meu nome é Gabriela Helmer, eu tenho 21 anos e atualmente eu estudo arquitetura na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Eu já conheci o IP Studio e fui para lá para fazer o curso de desenho base porque eu queria chegar na faculdade com um conhecimento de desenho bom já e também porque eu precisava mandar uma pasta, uma espécie de portfólio com 10 trabalhos para ser admitida lá. Cheguei no curso do IP Studio, fui super bem recebida por todos os professores que me ensinaram muitas coisas, muitas técnicas, não só do desenho base, mas também do desenho arquitetônico, de perspectiva, também aprendi a desenhar diferentes tipos de materiais, madeira, metal, enfim, aprendi muita coisa em pouco tempo. Eu tive que fazer um curso intensivo porque eu logo tive que mandar a pasta para a Munique mas assim, aprendi muito, sou super grata a todos os professores que sabem muito e é isso. Tenho muita sorte de ter feito parte do IP Studio e trago esses conhecimentos até hoje, faço uso deles até hoje. É isso.